Eita, programa bom, eu ainda insisto nos jargões, né? Que a gente se diverte durante, a gente se diverte nos bastidores. Muito bom, gente, fazer esse programa, principalmente porque é ao vivo. A gente falando aqui de Santo Antônio, casamenteiro, falamos um pouquinho de simpatia, falamos um pouquinho sobre ficar, namorar, enfim, o programa tá repleto ainda, vamos continuar falando. Mas agora eu quero te falar sobre outra coisa, né? Demos início, neste mês, a campanha Verdadeiros Adoradores. Então você, você que é nosso sócio, recebeu em sua casa a revista Brasil Cristão, que é um livro de reflexões por um Brasil Cristão. O livro também, fora a revista, você recebeu o livro de reflexões por um Brasil Cristão. E o nosso brinde, que é um livreto que contém um roteiro de adoração ao Santíssimo. O objetivo espiritual da campanha é incentivar e ensinar as pessoas a adorarem o Jesus Eucarístico. E o objetivo financeiro é pagar as 48 parcelas de financiamento dos equipamentos para digitalização aqui da nossa TV Século XXI. Portanto, além da doação normal, que a gente já falou no outro bloco, a gente conta também com a sua doação extra para essa campanha, Verdadeiros Adoradores. Então se você ainda não é sócio, tem que ligar aqui pra gente, no 0 operadora 19, no 3871 9620 e participar junto aqui com a gente. E a gente falou um pouquinho, né, sobre os prêmios que vão ter aqui, os prêmios. O sorteio que a gente vai fazer aqui de Santo Antônio, desse DVD, dessa revistinha aqui. E se você não conseguir ganhar hoje, você pode adquirir todos esses itens aqui através do Disque Shop, aí através do 38719600. Então se você não ganha hoje e, poxa, aí queria tanto aquele DVD que tem o Liberto Leão contando a história, né, do Santo Antônio, como Santo Antônio, ah, então você entra aqui, entra no nosso site do Disque Shop ou então liga pro 38719600 e você já pode adquirir, tá ok? Mas continua fazendo aí sua fezinha, que hoje eu tenho certeza que você aí de casa vai levar, continua aqui com a gente. Bom, a gente tava falando um pouquinho, né, eu vou mostrar um vídeo que é muito bacana, sucesso na internet, talvez você já tenha visto, talvez não, é bem legal, eu vi hoje, amei, com toda a minha família, a gente gostou muito, que é como, né, dar aquele up, assim, pra você conseguir achar alguém ou melhorar a sua relação, então vamos assistir. Então a respeito das 10 dicas de como começar um relacionamento ou como manter o seu relacionamento ou um passo a mais, como melhorar o seu relacionamento, uma das dicas principais, uma das dicas principais é você conhecer por dentro para depois procurar conhecer o outro por fora. A Bíblia nos diz que o ser humano vê a aparência, Deus vê o coração. O primeiro ponto para que você seja um bom namorado, uma boa namorada e possa ter um relacionamento saudável e duradouro é o conhecer-se, conhece-te a ti mesmo. Se você não se ama, se você não se perdoa, se você não se compreende, como que você vai querer ter essas ações para o outro. Outras dicas importantes é a maneira como você se veste, os lugares aonde você vai e com quem você anda. A Sagrada Escritura nos diz, diga-me com quem tu andas e eu lhe tirei quem tu és. As más companhias corrompem os bons costumes. É palavra bíblica. Então é preciso que você tome muito cuidado, porque o modo como você se veste revela aquilo que você procura. As pessoas com quem você anda demonstram aquilo que você quer. E o tipo de conversa que você tem está mostrando para os outros que tipo de relacionamento você deseja. Um ponto muito importante que não pode ser esquecido é a presença de Deus. Não abandone a sua fé, reze todos os dias, antes de você querer ser amigo dos outros e se apaixonar pelos outros, seja amigo de Deus e procure ser um apaixonado por Jesus Cristo. Não laie os seus estudos e nem abandone o seu trabalho por causa de loucuras emocionais. Estude muito, trabalhe muito e se enamore depois. Faça no momento presente aquilo que você não gosta, para que no futuro você faça aquilo que te dá prazer. Uma outra dica importante, ouça os seus pais. Nunca fique contra a sua mãe de maneira especial. Deus fala através da boca dos nossos pais. Deus fala através do coração da nossa mãe. Então são dicas práticas que nós colhemos na internet, dos retiros que prego, das palestras que dou, dos jovens que oriento, que são algumas dicas práticas. Poderia aqui dar 10, 20, 30, mas penso que se você seguir essas, você terá um bom relacionamento, não fará o outro sofrer e nem vai procurar o outro para que ele seja sofrimento para você. Que você tenha um bom relacionamento, acredite em você, goste de você, não fique vivendo apenas em busca de relacionamento. Viva cada dia na beleza que o dia te dá. Goste de você, saia com seus amigos, quem não é visto, não é notado. E no momento certo, com certeza a vida vai colocar alguém na sua vida para te fazer mais feliz, mais pessoa e mais humano. Deus te abençoe e não pegue a esperança. Tenha alguém muito especial para você e que você seja também muito especial na vida de alguém. Olha que bacana, mas eu tenho que divulgar, quero agradecer aí o nosso padre Christian Shankar, que tem um vídeo dele, gente, do YouTube, que é maravilhoso. Ele fala um pouquinho sobre isso, mas ele fala que está mais despojado. Sim, ele está falando isso num momento especial, não sei se era uma missa, o que ele está fazendo, uma pregação. Vale a pena. Vale a pena procurar 10 dicas para você se relacionar, encontrar alguém do padre Christian Shankar. Procura lá que você vai ver que é bem bacana. Foi esse que eu assisti hoje, foi maravilhoso, mas também muito boa a resumida que ele deu aqui, que o vídeo é bem longo, tem uns 13 minutos, né padre? Exatamente, mas vale a pena sim. O vídeo é longo, não daria tempo da gente colocar aqui no nosso programa. Bom, gostaria então que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu só vou ler aqui um e-mail que chegou bem bacana. Pedido de Santo Antônio, é da Dalila Pereira. E ela escreve o seguinte, Boa noite, Renata. Estamos eu e minha mãe assistindo ao seu programa e gostaríamos muito de ganhar este Santo Antônio para minha irmã. Ela precisa tanto arrumar o marido e com a fé de Santo Antônio sabemos que ela, com a fé em Santo Antônio sabemos que ela conseguirá. Ela já ganhou um Santo Antônio uma vez e pendurou ele de cabeça para baixo, atrás da porta. E tadinho dele, caiu, quebrou. E ela, coitada, nada de se casar até hoje. Parabéns pelo programa, tensosamente da Dalila Pereira. Um beijo para a mãe dela, que é a Geralda, e para a irmã dela, que é a Juliana. Juju, está precisando arrumar um marido? Eu vou pôr aqui você no sorteio, é um sorteio. Mas estou na torcida aqui também, né? Tadinho do Santo Antônio, caiu de ponta cabeça. Vai ver ele ficou chateado. Eu acho que é interessante isso, né? Tudo bem que ela precise ir casar, eu acho que isso é importante. Mas também não vamos colocar toda a tônica aí, né? O que ela precisa, né? Ela, como as meninas aí, como mãe e como irmã, deseja que a outra irmã seja feliz. Acho que é isso que a gente precisa, né? Não é o fato de casar ou não casar, mas o fato de ser feliz, porque Deus nos criou para a vida, para a felicidade. E para uma vida que vale a pena, né? Então, acho que a gente precisa focar, né? Vamos buscar essa felicidade mesmo. Se é no casamento, maravilha. Mas, coitado, com o Santo Antônio também, né? É, vamos lá, hein, Juliana? Depois vai ganhar aí o Santo Antônio, vai ficar tirando o menino Jesus, afogando ele, pondo no congelador. Vamos ter calma. E eu gostaria um pouco que o doutor Ricardo falasse, então, sobre as dicas do padre. Sair, ver gente, ser visto. Gostaria que você falasse um pouquinho. Tudo bem, vamos lá. Na verdade, eu daria, e eu dou sempre como dicas para as pessoas, se amar, gostar, se entregar, se relacionar. Eu acho que, na verdade, é assim, Renata. Não existe um padrão de o que é certo ou o que é errado. Porque, às vezes, o que eu acho que é certo para mim é errado para o outro. Eu sempre digo assim, você está feliz com o que você tem? Você está feliz com a... Você está satisfeito com a sua vida, com a sua trajetória de vida? Então, ótimo. Então, continue assim. E, uma vez... Lógico que eu posso dar esse depoimento, porque eu não vou dizer o nome. Uma vez eu atendi, já muitos anos atrás, um paciente, que eu falo isso até nas minhas aulas, que chegou para mim e disse assim, a sociedade está me cobrando, todo mundo está me cobrando de eu casar. Era um homem. De eu poder ter uma família. Eu já estou entrando num certo grau de maturidade, de casamento, de idade, e eu deveria casar. E aí, doutor, eu não sei se isso está certo, porque, na verdade, eu tenho cinco namoradas. Uau! E eu gosto das cinco. Não sei até se na novela também fala isso. Ele tem três mulheres. Eu tenho cinco. E, na verdade, eu gosto. Será que eu tenho que escolher uma? A primeira pergunta que eu fiz foi, você está se cobrando dessa questão do casamento, ou a sociedade, ou você está tentando se colocar dentro de um padrão de certa normalidade? Isso está te trazendo uma infelicidade? Aí ele disse, não, está muito legal. Eu saio quando eu tenho vontade, com quem eu tenho vontade, eu gosto de ser livre, eu gosto de ser independente. Eu acho que eu até sou muito novo, mesmo já, com a certa idade que a sociedade já obriga. Eu acho que eu ainda sou muito novo para eu poder me amarrar. Foi a forma que ele usou. Eu disse assim, não estou entendendo, então, que você está vindo buscar uma consulta. Porque, na verdade, é assim, se você está feliz, se você gosta, se você quer ter as cinco, as cinco sabem ou não sabem ou se incomodam da postura, da sua postura, de não estar todos os dias com você, de não estar todos os momentos. Elas também não estão infelizes, porque não estão te cobrando, não estão querendo amarrá-lo. Não, realmente não. E qual é o mistério? E para que casar, então? Seria ele fazer um papel, de repente, até essa posição de casamento, ou essa imposição psica, emocional e social de casar, geraria uma infelicidade para uma dessas pessoas e para ele mesmo. Então, é preferível ele ser honesto, verdadeiro, dizer, olha, não quero, não estou afim. Hoje eu estou casado comigo, eu estou casado... Porque ele poderia viver um casamento de mentira. Exatamente. Entendi. Quantos casamentos que até antigamente era mais até normal, se vivia de fachada ou de mentira, porque as pessoas estavam infelizes. Elas já, na verdade, passaram o tal tempo de casamento, ou melhor, não souberam transformar a forma de amor. Que eu acho que o processo é esse. A gente, com o processo de amadurecimento, a gente vai se transformando quanto indivíduo e quanto ser. E aí é que a gente tem que também andar a favor deste relógio. Ou seja, quando eu tinha 20 anos, lógico que o amor carnal era muito mais interessante, era o que eu focava na minha vida, do que eu tenho, do que eu tive aos 40, do que eu tenho aos 50. Hoje em dia, o parceirismo, companheirismo, enfim, a relação, o carinho, o afeto, saber que eu tenho alguém, a minha parceira ao lado, dormindo comigo, é muito mais interessante do que a estrutura de pele. A gente já transcendeu. Agora, isso foi incluso na minha vida, isso fez parte da minha vida. A vida é crescente e inclusa. Então, vamos viver o tempo adequado e o momento certo. E eu acho que a pessoa vai amadurecer. Eu acho que ele ainda precisa muito caminhar, muito amadurecer. Porque amor é bem mais do que gostar de cinco. Lógico. Então, eu acho que é um crescimento e a gente vai encontrar uma razão de si. Eu acho que ele pode estar demorando ou ele pode estar passando pelo time dele. Sim, é por isso. Mas vai chegar um determinado momento. Eu acho que é um questionamento interessante. Exatamente. Enquanto ele tem que fazer aquilo que a sociedade manda. Eu acho que a pessoa precisa entrar dentro de si, fazer essa descoberta toda. Porque se você não se ama, você não se descobre e você não tem nada para você, você também não consegue fazer nada. Não tem o que partilhar, não tem o que fazer. E vai chegar um determinado momento que ele vai descobrir o que é realmente amar uma pessoa. Exatamente. E aí esse amar, esse frutificar, ser uma coisa perene, porque o amor é eterno. Então, se você não caminha para essa eternidade, para essa complementariedade, não caminha para essa plenitude, simplesmente ele vai passar. Exatamente. Na verdade, o foco é que estava errado. Quer dizer, quando a pessoa diz eu preciso casar, o foco é que está errado. Na verdade, foi muito legal o que o padre falou. Eu preciso ser feliz. Se casar é uma consequência dessa felicidade, faz parte. Porque, na verdade, nós somos seres que é multifatoriais. Então, isso é que é legal. O casamento faz parte desse indivíduo, desse ser. Mas ele não é tudo. Eu não me lembro o nome da mamãe e da irmã, mas eu diria, primeiro, veja lá por que a tua irmã não está brilhando. O dia que ela brilhar, minha filha, não tem jeito, vai aparecer. Vai chover, gente, como eu digo. Vai chover. Vai chover. O Santo Antônio não vai cair de cabeça. Ela é que vai entrar de cabeça. Então, a Dalila já escutou o que vocês tinham para dizer e ela escreveu o seguinte. Boa noite novamente. Queremos muito que minha irmã seja feliz, mas o Santo Antônio pode ajudar, né?